O mandato de segurança é ação constitucional de natureza civil, mas pode ser utilizado em algumas hipóteses contra o ato jurisdicional penal. É semelhante ao habeas corpus, encontro em regulamentação básica nos artigos 5º, inciso 69 da Constituição Federal. A Lei nº 12.016, de 2009, disciplina as hipóteses de cabimento e o procedimento do mandato de segurança. O objeto do mandato de segurança é definido por exclusão e só é cabível quando o direito não for amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, vai ser utilizado quando não se destinar proteger direito de locomoção ou assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa. Constantes de registro ou bancos de entidades governamentais ou de caráter público, assim como a retificação desses dados. É requisito que seja líquido e certo o direito que se pretenda a tutela, ou seja, aquele apurável sem necessidade de dilação probatória. Assim, a violação do direito pode ser em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder. Por exemplo, para admitir o assistente de acusação e contra busca e apreensão de bens. Ainda, de acordo com a súmula 604 do STJ, o mandato de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. E o artigo 5º da Lei nº 12.016, de 2009, diz que é vedado a utilização do mandato de segurança para desafiar decisão judicial transitada em julgado. O legitimado ativo para compor o mandato de segurança é o titular do direito líquido e certo, violado ou ameaçado. Há necessidade de um impetrante se fazer representar por um advogado habilitado. O promotor de justiça é parte legítima para impetrar o mandato de segurança contra o ato jurisdicional, inclusive perante os tribunais. Só tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandato de segurança a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Na hipótese de mandato de segurança contra ato jurisdicional, o coator será o juízo. A parte beneficiada com o ato jurisdicional atacado por via do mandato de segurança deve compor necessariamente o polo passivo, conforme a súmula 701 do STF, que diz que no mandato de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. A competência para o julgamento do mandato de segurança é definida de acordo com a categoria da autoridade coatora, bem como em razão da sua sede funcional. No caso de o mandato de segurança voltar-se contra a decisão judicial, competente vai ser o tribunal incumbido de julgar os recursos relativos a essa causa. A competência para julgar os mandatos de segurança contra ato jurisdicional do Juizado Especial Criminal é da turma recursal, nos termos da súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça. O prazo para impetração é de 120 dias, contados da cientificação acerca do teor do ato a ser impugnado. A contagem obedece a regra processual, excluindo-se, pois, o dia inicial. Tal prazo tem natureza decadencial, então, portanto, é insuscetível de interrupção ou de suspensão. A impetração pode efetivar-se, se houver urgência, por via de telegrama, radiograma ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Ao receber a petição, o juiz ou o tribunal, se não indeferir liminarmente, vai notificar o coator, para que em 10 dias preste informações, podendo ainda suspender os efeitos do ato quando houver fundado o receio de que, da demora, possa resultar a ineficácia da medida. Idêntico é o prazo conferido ao lito de consorte necessário, que também deverá ser citado. O rito do mandato de segurança não admite dilação probatória. Ele é subordinado ao acolhimento da pretensão do impetrante à existência de prova pré-constituída. Fim do prazo para o envio das informações será ouvido o Ministério Público, que irá se manifestar no prazo de 10 dias. Logo então, o juiz decidirá no prazo de 30 dias. Ainda da sentença pelo juiz do primeiro grau, sendo concessiva ou denegatória, vai caber a apelação. A decisão concessiva vai se sujetar ao grau de dupla jurisdição obrigatoriamente. Dos acordos denegatórios proferidos em julgamento de mandato de segurança, em única instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais dos estados, do Distrito Federal e Territórios, caberá recurso ordinário constitucional ao Superior Tribunal de Justiça. A carta testemunhável é o recurso cabível contra a decisão denegatória de recurso ou contra quem pedir o processamento do recurso, que, embora admitido, não tenha sido remitido ao tribunal. Um exemplo clássico dessa segunda hipótese de cabimento ocorre quando é contra o não recebimento da apelação, que cabe recurso em sentido estrito. E contra o não recebimento desse recurso em sentido estrito, aí sim caberá a carta testemunhável. Nesse exemplo, inclusive, o recurso poderá permitir que o tribunal julgue o mérito do recurso anterior, caso ele seja devidamente instruído com os documentos que são imprescindíveis para esse desiderato. Então, assim, o recurso, se ele não estiver instruído com esses documentos, ele não vai deixar de ser conhecido, porque, nesse caso, o tribunal dará apenas o efeito de destrancar o recurso anterior, mandando processá-lo. Isso se encontra no artigo 644 do CPP. Nos termos do artigo 640 ainda do CPP, a interposição do recurso é feita por meio de petição no prazo de 48 horas, que são contadas da intimação do despacho denegatório do recurso ou da ciência do seu não processamento regular. Ainda, a carta testemunhável é um recurso subsidiário, ou seja, o seu cabimento depende da inexistência de outro recurso previsto em lei. Então, nesse sentido, no artigo 639 do Código de Processo Penal, informa que vai caber esse recurso da decisão que denegar recurso, daqui admitindo, embora o recurso substar a sua expedição e seguimento para o juiz ou adquim. A hipótese de admissibilidade por excelência da carta testemunhável é o não recebimento do recurso em sentido estrito. Entretanto, contra o não recebimento da apelação, vai caber o recurso em sentido estrito, já que é uma previsão legal expressa no artigo 581, inciso 15º do Código de Processo Penal. A carta testemunhável pode também ser oferecida contra a denegação do agravo em execução e ela não pode ser interposta contra a denegação dos recursos especial e extraordinário. A carta testemunhável possui o mesmo procedimento do RESE, que está lá no artigo 645 do Código de Processo Penal. E a carta testemunhável possui efeitos devolutivo e regressivo, só que ela não possui efeito suspensivo. É o que está constando no artigo 646 do Código de Processo Penal. A constar do julgamento, em primeiro grau, são observados os artigos 609 a 618 do CPP e, no segundo grau, se o recurso estiver corretamente instruído, será possível, inclusive, o julgamento do mérito do outro recurso, que é o que consta no artigo 644 também do Código de Processo Penal. e, no segundo grau, é o que consta no artigo 646 do Código de Processo Penal.